A reunião dos três Homens-Aranha quase não aconteceu, e isso só foi possível graças a um dos talentosos atores. O que foi considerado como o último filme de Tom Holland, como O Homem-Aranha, tornou-se um dos filmes mais esperados e falados em todo o mundo, graças à presença de dois outros atores muito especiais. Mas conseguir com que os dois Homens-Aranha anteriores vestissem seus famosos trajes novamente não foi fácil. Na verdade, isso quase não aconteceu. Levou anos para Toby se libertar do papel que o consagrou em Hollywood, mas não permitiu que expandisse sua carreira para outros gêneros. E Andrew passou quase uma década fugindo de Peter Parker, um papel que o feriu profundamente. Quem foi o responsável por fazer tudo isso acontecer? O homem que começou tudo, Tobey Maguire. Embora inicialmente ele não estivesse convencido a aceitar o papel, 20 anos depois de seu primeiro filme como O Homem-Aranha, Tobey decidiu seguir seu coração e foi movido por sua grande admiração por seus sucessores. Sou um grande fã do Tom e de seus filmes e também do Andrew. Eu estava definitivamente intrigado e me perguntava, o que vamos fazer? Eu queria me reunir com essas pessoas e revisar essa parte da minha história e ter a chance de nos reunirmos. E você sabe o que passou pela cabeça de Andrew? O ator inglês pensou em várias razões para não voltar a um projeto em que ele não acreditava mais, mas tudo mudou quando ele entendeu a história. A intenção me pareceu pura. É uma história realmente criativa. Não é como se estivessem pedindo para que voltássemos para dizer oi e desaparecer. Eu amo a sensação de destino e do multiverso se expandindo nesse filme. Como a Marvel não tem muita confiança na habilidade de Tom Holland em guardar segredos, ele não estava ciente do envolvimento de suas outras versões. No final, o maior segredo do UCM foi guardado até o dia da estreia e Andrew Garfield não precisava mais mentir. O filme se tornou um sucesso mundial, possibilitando muitas outras aparições especiais nos próximos filmes da fase 4. Você acha que, sem volta para casa, correspondeu às expectativas? Que outros atores do UCM você gostaria de ver na tela novamente?